Vou mostrar pra vocês o tão interessante que é o Camus, não apenas na formação de gelo, mas fora da formação de gelo também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenji Sun, que é isso aí, Awakening. Então, bora lá. Então, vou mostrar três formações aqui pra vocês, referente ao Camus Divino. Esse aqui é o primeiro teste do Camus Divino, tá certo? Que vai ser voltar mais pra ataque passivo. A replay que eu trouxe aqui da live pra vocês. Eu perdi, mas o Camus brilhou muito. Vocês vão conferir como o Camus brilhou, tá certo? Temos esse time aqui também, que é voltado mais pra Temes e do Combino do Yoga Dourado. Lembrando que, mesmo que o Yoga Dourado consegue congelar, dificilmente você vai aplicar o gelo dourado no inimigo. Então, praticamente, você tá usando ainda os congelamentos passivos do Camus Divino. E aqui, a formação de gelo mitando também, embora é uma outra derrota. Mas eu enfrentei uma formação de gelo que, cara, é muito congelamento. Vocês não têm noção. Só eu gostaria de dar uma adenda aqui do Camus sem a formação de gelo, que ele fica um personagem também de custo muito, muito barato. O que que acontece? Ele não vai usar seu skill 2 normalmente, tá? Só se você quiser tentar evoluir para o gelo dourado. Mas ele congelando aí 2 aqui com seu ataque, com a sua passiva e mais um ataque base, eu tô usando aqui a Temes e Xun-MM, ele consegue congelar na rodada 1 e rodada 2 até 4 alvos. Isso pra próxima rodada normalmente, né? Rodada 2 e 3. Prejudicando demais o adversário. E esse vai ser o diferencial do Camus sem a formação de gelo. Ele tem muito potencial, inclusive muito mais gameplay do que o Shura e o Sapura. O Shura e o Sapura, ele joga no time de sangramento, mas ele não brilha tanto na formação sem sangramento. Ao contrário do Camus, que poderá ser uma boa opção atualmente. Nós não temos nenhum controle assim, né? Tipo, somente o Chaco de Virgem. E vai controlar 2 ou mais por rodados. O Shura, o Shura não, o Camus, ele consegue congelar com duplação até 4 alvos, se ele aplicar o gelo no pé em todo mundo. Se não tiver aí duplo turno, ele consegue congelar até 3 alvos. Os 2 passivos, mais um do ataque base. Você acha isso pouco? Então, vamos agora para aquele gameplay, aquele corte da live. Inclusive, se você não me acompanha, link na descrição das lives, lá no canal no YouTube, nem lives e na Twitch, nem play SS. E a live vai estar completa também, sempre no YouTube. Nem lives, confere lá, que as minhas lives ficam salvas lá, beleza? Então, vamos para aquele corte da live. Ó, então a gente vai começar a testar aqui, então, o Camus Divino sem uma comp de gelo. O tão efetivo que ele poderá ser. A minha estratégia aqui vai ser usar o Chum para dar duplação para o Camus Divino. E ele vai ter só isso, ele só vai ser ataque base. Ou seja, vai ser também um personagem custo zero, né? Aqui ele já colocou aqui e congelou. Ele, magicamente, congelou ele. Como? Não sei. Vamos colocar aqui na Saori, né? Para recuperar vida e tal, energia. Ah, é, anulou, né? Não é que misplay agora foi. Aí, pede para perder, mas gerou um de energia aqui para o nosso Camus. Ah, sim, foi o controle da violência diária, eu acho que o controle que fez ele ficar congelado, sei lá. Ó, se a Artemis aqui dá uma zica. Se a Artemis, ela dá ataque base e ganha uma nova rodada, aí é flop. Se eu não me engano. O Alonio já teve aí uma duplação zica. Ó, vamos tentar congelar aqui o Alonio, ó. Eu posso tentar atacar o Alonio, mas a gente vai contar, óbvio, com o RNG, né? E vamos neutralizar aqui, não tem ninguém para neutralizar, velho, que triste. Então, a Nata já vai dar uma maldita ataque em área. Vamos dar a cena aqui. Virou lenda, virou lenda. Ó, perdeu a vez o Alonio. A Artemis perdeu a vez, já coloquei o selo de novo. A Nata, vamos colocar mais um selinho nele ali. Faltou energia para executar a Atena do adversário? Faltou energia, né, imbecil? Então, vamos colocar aqui no Shun. Bom, vamos fazer a mesma jogada no Alonio de novo. Ó, eliminei aqui, ó, ao fazer a minha invocação. Ó, deixei ali o Alonio, congeladinho. E vamos aqui no Torão, porque só para eliminar mesmo. Preparar de dar ataque em área. Perdeu a vez o Alonio, perdeu a vez a... Deixa eu esconder aqui, galera, ele vai me estourar, não sei. Então, vamos vir eliminar ele já de uma vez? Não vou eliminar não, porque ele já está falecido. Perdeu mais uma vez. Vamos finalizar mais alguém aqui? Vamos finalizar o Tanatos. Geramos energia. Ah, vai executar aqui, velho. Nada a ver o meu carinha. Meu Shun. Aí, o Camus, ele congelou... controlou pra caramba, velho. Ele controlou pra caramba. Eu daria para dar ataque em área aqui, mas não sei se vai eliminar não, né? Ainda mais que a víbora minha. É triste esse dano, foi triste. Mas acho que vai dar boa, assim... Vamos ver, se ele não ganhar uma nova rodada, né? Mas ele ganhou uma nova rodada. Ah, mas deu um loop, caiu no loop. Ele pode ficar de vida e recuperar a vida dele toda. Cara, olha só pra vocês verem como o Camus controlou muito nessa luta. A Artemis mal jogou. Conseguiu controlar o Aloni duas vezes. Ele ficaria ruim agora no ataque... na rodada atrás dele, mas vida segue. Né? Mas ele controlou muito isso. Tem formação de gelo. Deixa eu dormir agora. Acordo. Ah, de fada, né? Não tá te ferindo aqui também. É, mas isso aqui não foi uma... foi uma derrota, mas foi uma luta bem da hora. Deu pra mostrar aí como o Camus é muito foda no controle dele sem... sem tá com a formação de gelo, né? Então aqui é aquela comp da estratégia de Yoga Dourado. Yoga Dourado congela, até congela, mas... É, vai ser bem raro o... a vibe do... do Yoga, ele... tentar dar um gelo negro no adversário, né? Então vai ser bem terço. Vamos aqui. Ó, ele já aplicou aqui. É bom que a gente pode ver também o inimigo aplicando o gelo dele, né? Artemis, ela resistiu. A Saori é imune, pelo que parece, né? Ó, vamos ver aqui o dano, ó. Ele que tá causando dano em mim aí. Vamos ver o dano que ele vai causar. O cara tá certo. Quebrou meu... meu Yoga Dourado, minha Cruz, ó. Mas teve dano pra caramba aí, né? Ó o dano, ó. Ó o dano. Dano foi razoável pra... Ayo, pra falar a verdade. Vamos aqui na vibe do... aqui no nosso amigo. Resistiu duas vezes? Resistiu duas vezes. Isso pode acontecer nas melhores famílias, tá, galera? O bom que ele não tem energia. Ó, a Saori já tá congelando aqui. Show de bola. E temos que dar um fim... desse moço aqui, né? É, eu acho que ele morreu aqui. Vamos ver. Finish. Então pode ativar a roca agora. É, tá atifelina. Beleza. Então aqui a gente... Podemos perceber aqui um momento flop, né? Do Kamos. Resistindo. Lembrando que o Kamos aqui, ó. O acento de status dele é 55%. Normalmente a galera que vai jogar com o Kamos, o acento de status dele vai ficar na faixa de... 100% ou até mais, tá? Eu diria. Congelou, velho. Aí, ó. Ó o yoga do cara congelou. O meu... Yoguinha aqui. Quebrou meu combo. Ó, ele aplica na... É, ele aplica na Saori. É, mano, é controle, né? Aí fica... Aqui eu vou tentar já congelar Artemis. Vamos ver se consigo congelar Artemis. Ó, eu consegui evoluir. Né, pra... Já... É que que eu fiz isso. Não sei. Tá à toa. Mas olha como vocês puderam perceber o que que ele já tá fazendo. O Hipperson não ativou o plano dele até agora, né? Agora eu boiei na luta, mas eu acho que ele... Não, ele ativou o plano dele sim. Só que não tá o plano dele ativado aqui, né? Enfim. Ah, deixa eu ir aqui. Tá indo no Milo divino, né? E tipo assim, você pega um Yoga divino que congela um por rodada. Às vezes, oportunamente, você consegue congelar um segundo. Porque alguém controlou lá e ele congelou passivamente. Aqui, véi, o Camus, ele tem a possibilidade mínima na roda da 1, roda da 2, de controlar a 3. Né, se ele aplicar o... O gelo no pé e dos adversários, né? Cara, muito top. Muito top. Agora vamos tentar eliminar essa lona aqui, né? Será que eu boto o pré-dormir? Vai dormir, né? Então, a gente vai fazer aqui aparecer a turma. Vamos usar aqui... O Camus. Meu Camus tá mais rápido que o dele, magicamente. Vamos esconder aqui. Ó, vamos... Tentar eliminar aqui, ó. Fechou. Vamos tentar controlar aqui o nosso amigo. Não controlou. Infelizmente, né? Nossa, mas eu sei que o estado dele aqui tá... Ah, ele não aplica. Ah, não, ele aplica se não. O ataque base dele aplica, né? Ele não aplica mais gelo no pé. Mas aqui eu já venci praticamente, né, galera? O que pode mudar é se o Lune vai purificar o gelo dourado ou não. E tem que tá na skill do Lune, né? Que ele purifica. Isso ainda não tem... Teremos que ver quando lançar no global. Se ele purificar o gelo do Camus Divino, aí vai ser igual. Se ele não purificar o Camus Divino, aí vai ser melhor que o gelo negro. Então, o fato do Lune não negociar, né? Mas aí, agora é a formação de gelo versus formação de gelo. Top. O que a gente pode tentar fazer aqui? Aqui o único problema é o Camus estar muito longe do Yoga, né? Senão, dá um hip total isso aqui, velho. Vamos bater aqui, vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Eu acho que eles colocaram o Camus Divino muito lento por causa desse loop de congelamento que vai ter aí, viu? Agora, esse combo do Yoga, eu não entendi o que ele quer fazer, não. Mas olha só, eles já vão ser congelados. O Xion e o Yoga, beleza? E o que vai acontecer? Tá bom? Eu não posso congelar eles. Eu vou dar aqui, ó, o meu skill 2 de boas. Congelou, velho. Nossa, o gelinho do pé vira dourado também, ó. Pô, esse aí já não sabia. E deixou de ser dourado, né? Mas se você usar o skill 2 dele... Nossa, caramba, velho. Que loucura. Ó, congelou a minha Artemis. A minha June perdeu a vez por causa do Camus, cara. É muito top, velho. Eu quero muito esse moço na conta. Deixa eu ver. Vamos colocar mais selo aqui, ó. Mas vamos tentar aqui no Camus dele. Deixa eu congelar todo mundo aqui. Menos os dois últimos. Olha esse loop, galera. Só pra causar mais dano aqui no... No Doku, né? Deixa eu ver. O Doku vai jogar? O Xion dele vai jogar também? É, mas vamos causar mais dano no Doku. E deu gelo no pé, já. Vamos ver o que ele vai fazer. Cara, olha isso, velho. Olha isso, velho. Não, tem condições disso não, gente. Tem que nerfar isso, velho. Eu quero muito formação de gelo. Mas isso merece um nerf, né, velho? Olha isso. Oh, e com o Yoga Divina ele fica fazendo muito dano. Vamos ver essa rodada 3. Quer dizer, se o Milo não começar a dar ataque em área, ele não dá todo mundo, né? Que tem isso também. Quer dizer, faleceu, né, meu Camus? Mas a gente tem o Camus do inimigo aqui também. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Caramba, velho. Ah, tá muito top, velho. Tá muito top. Ó, tá no gelo dourado ainda, né? É, aí ele venceu por causa do Milo, né? Cara, esse aí é o potencial do Milo. O que que vocês acham do Camus agora? É... É só falar aí, gente. Camus é outra vibe, é outra vibe. Aqui não vai dar mais pra gente vencer, não, né? O hype tá assim, ó. Só subindo, só subindo. E ele vai receber um buff. E quando sair o buff dele, eu vou trazer o vídeo no canal, beleza? Mas até sair o buff, vamos ver aí. Dizem que vai bufar o ataque base dele pra ele evoluir o congelamento e tal. Mas eu ainda espero o nerf na passiva dele, dele ficar imune a dano. Muito tosco aquilo, né, velho. Aqui poder criar um shield de imunidade a dano. É tenso. Mas se eles manterem, é bom que a galera vai gastar livro pra caramba também, né? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o Camus Divino. Oh, tô assim, muito hypado com ele. O que que vocês acharam dessa gameplay? Postei esse vídeo agora pra vocês pensarem aí se vão pegar o Shura ou não. Caso você tenha recursos infinitos, logicamente, quanto mais personagens, melhor. Mas se fosse pra escolher, eu sou mais o Camus Divino. Mas eu ainda pretendo fazer um outro vídeo. Realmente vale a pena pegar esses dois ou outros personagens aí no game, né? Mas esse vídeo vai sair aí durante a semana. Quem sabe eu posto amanhã, terça à noite. Mas isso aí é a história para outro vídeo. Como ainda o Shura não está no banner, a gente poderá falar bastante sobre eles antes de você gastar os seus recursos. Então é isso, vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, inclusive a minha review do Shura Sapuri, caso você não tenha visto. Esse aí na tela, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.